Passe recordes, melhor que tá teno E aí, Kaique Silver Já a fuma chat no da tenu, já é capa da Forbes Já vende droga no centrão pra não passar fome Assina onde a bala come, os gols volta de ré Em minha tanta turbulência, eu mantive a fé A placa passou na Times Square Girando dólar no digital Um dote é imã de mulher Ladeira pra elas vira o pau O cordão tá dando todo esse colo Vários quer vir no colo Mas na luta não que cê vai ver Hoje cê grita que é tudo nosso Quando tava no poço Vagabundo lá não vi você 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 Mas na hora da vitória, vários comemora Mãe na derrota se não vir ninguém Amiga é Deus no céu, minha mãe na terra O meu cachorro e não boça disse Mas na hora da vitória, vários comemora Mãe na derrota se não vir ninguém Amiga é Deus no céu, minha mãe na terra O meu cachorro e não boça disse Nunca desacreditei que poderia vir a volta por cima Agindo no vale da sombra, mas os canos sempre melhorar E não cair nas armadilhas Roda que roda que roda, rola e tabudog não pode parar Vem de mirar e aplicar, me recordo bem como isso se pratica Joga que joga que joga, mulher gostosa e fácil me dar Tendo dinheiro facilita o reconhecimento ao tiro Vários quer colar de ser amigo de um dia Vem de uma batida, mas aqui falhou Tava no veneno, era só Deus e a família Mas na hora da vitória, vários comemora Mas na derrota se não vir ninguém Amiga é Deus no céu, minha mãe na terra O meu cachorro e não boça disse Mas na hora da vitória, vários comemora Mas na derrota se não vir ninguém Amiga é Deus no céu, minha mãe na terra O meu cachorro e não boça disse Ele tá se perguntando do quanto que não a fatura De rolê no bloco, só fuga na viatura Eu não posso parar na beatice com uma 9 na cintura Pode nem gostar de mim, mas sei que vai ter que atura O que é o que vem na linha, puxando o som de maloca Ela se joga nas margens E os coisão com a cara Não posso cair na ilusão dessa vida libidinosa FR no refrão, confirmar com os dois pé na porta Mas na hora da vitória, vários comemora Mas na derrota se não vir ninguém Amiga é Deus no céu, minha mãe na terra O meu cachorro e não boça disse Mas na hora da vitória, vários comemora Mas na derrota se não vir ninguém Minha amiga é Deus no céu, minha mãe na terra O meu cachorro e não boça disse Passa em recordes, melhor que tá tendo E aí Kaique Silver Passa em recordes, melhor que tá tendo E aí Kaique Silver